Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos e hoje a gente vai falar sobre Kindred, Laços de Sangue. Kindred, Laços de Sangue é um lançamento de 2017 da editora Morro Branco, da autora Octavia Butler. Essa autora nunca tinha sido publicada no Brasil antes e esse é um livro originalmente publicado no ano de 1979. A Octavia Butler é uma autora negra e ela escreveu uma história sobre uma protagonista negra que acabou viajando no tempo até o período da escravidão nos Estados Unidos. Quando eu peguei esse livro e eu li um pouquinho da sinopse dele pra falar pra vocês no lançamento do mês, eu não sabia que ela iria parar nesse período de escravidão. Então, quando eu comecei a ler o livro que eu vi pra onde essa história tava indo, eu já tomei meio que um choque porque eu vi que não iria ser um livro tão fácil assim de absorver quanto parecia num primeiro momento. E aí também me pergunto porque demorou tanto tempo pra alguém trazer esse título pro Brasil. Aqui a gente vai conhecer a Dana, ela tem 26 anos, ela quer ser escritora, ela escreve algumas coisas já, já vendeu alguns contos. E ela tava trabalhando num daqueles empregos meio temporários, até que ela conheceu o Kevin, que era um cara branco e que tava meio no mesmo rolê que ela, que também era escritora e que tinha acabado de vender o seu primeiro romance. Os dois acabaram se envolvendo, se casando, o que gerou um problema de família ali, porque nessa época, assim como hoje, ainda existe certo preconceito de relação interracial. E aí eles ficaram meio que vivendo a vida deles, até que um dia eles estão fazendo uma mudança pra um apartamento novo e a Dana sente algo e é levada pra um outro local. Ela se vê no meio de uma floresta, ela olha, tem um lago, tem um menino se afogando, ela vai lá e tira ele, ele revive e aparece um cara, que provavelmente é o pai desse garoto, aponta uma arma pra ela e ela volta. Enquanto vários minutos se passaram nessa situação onde ela tava vivendo, na realidade dela só se passaram alguns segundos. Ela tenta contar aquilo, o marido dela acredita, mas não acredita, passa alguns minutos e daqui a pouco acontece a mesma coisa. Só que enquanto pra Dana se passaram apenas alguns minutos, na realidade onde ela foi transportada, ela viajou no tempo mais à frente. E aí esse garoto, que é o Rufus, ele já está um pouco maior e ele tava colocando fogo nas cortinas da casa dele. E aí ela começa a perceber que parece haver um padrão de que sempre que esse menino entra em perigo, ela é chamada pra esse local. O Rufus é filho de um cara que é dono de uma fazenda de escravos. A dona sendo negra, naturalmente essa é uma época extremamente perigosa pra ela estar, porque ela não tem uma carta de alforria. Então assim que alguém vê ela, ela pode ser capturada e transformada numa escrava. E como há uma certa instabilidade, porque ela não sabe o que faz direito ela voltar e ela também não tem muito domínio sobre isso, num primeiro momento, ao longo da história ela vai descobrir. E aí ela também começa a se dar por conta de que existe um elo familiar ali. E aí ela começa a perceber que existe um laço de sangue envolvendo os dois e que ela tá ali por algum motivo. Ela vai ter que trabalhar a situação de ela estar convivendo com escravos e possivelmente se tornar uma escrava também. E aí a gente vai ter um desenvolvimento de trama aqui pra ver aonde isso vai estar. Conforme eu tava lendo esse livro, essa era a minha pergunta, sabe? Qual é o objetivo dessa história? Esse é um livro que levanta uma série de questionamentos, além do fato principal e o fato mais forte, que é você se deparar com uma sociedade escravista e brutal. E a Dana não só visualiza isso e tem uma cena muito forte que eu até publiquei uma foto no Stories quando eu tava fazendo a leitura, quanto ela vai sofrer na pele. O açoite, a brutalidade, a desumanidade de um período onde essa fazenda de escravos até não era tão ruim assim, onde esse cara que coordenava tudo não era tão brutal assim. Então assim, tem cenas muito difíceis, cenas que incomodam a gente na leitura. E eu acho que isso é algo muito importante pra gente não esquecer desse período e também não esquecer os dias atuais de que ainda existiu muita gente que trata as pessoas com racismo, que ignora esses fatos. E como eu tinha lido O Ódio Que Você Semeia, que é um livro em Young Adult, mas que trabalha também a questão do negro, foi muito interessante ter essa visão e retornar e relembrar algo que foi tão forte, não só lá como no Brasil também. Mas eu me perguntei ao longo dessa história qual era o propósito. Porque se a Dana já existia, significa que a linha dela, teoricamente no passado, já existia e não havia sido danificada. Então qual era o propósito dela viajar no tempo, sabe? Qual era o propósito dela defender esse garoto se ela já existia? E se o fato dela fazer algo ali iria modificar o tempo? O legal é que no final do livro existe uma série de questionamentos aqui pra gerar realmente discussão. E a primeira pergunta que ela coloca é assim, qual o propósito das viagens do tempo de Dana para o Sul pré-guerra? Por que você que está lendo esse livro deve fazer essa viagem? Assim como outros muitos questionamentos que tem aqui, a autora levanta uma série de preconceitos que existiam entre os próprios escravos da época, que eles chamavam de aia branca, aia negra, aquelas pessoas que serviam sem questionar. E a gente também vai ver um período onde haviam fugas, havia uma certa revolta. Então, gente, foi um livro muito interessante. Foi um livro que eu pequei em não ter colocado nas minhas melhores leituras do ano, porque mereci estar lá também, mas eu escolhi só 10 livros e provavelmente esse seria o 11º dessa lista. Então é uma leitura muito importante. E eu estou bem feliz que vai sair outro livro da autora aqui no Brasil. A Morro Branco já anunciou que em 2018 vamos ter mais livros da Octavia Butler. E eu quero sim ler mais sobre essa autora, porque eu acho que ela com certeza vai trabalhar em outros livros dela, também em temas importantes como o que ela trabalhou aqui. A gente vive numa realidade onde, apesar que haja preconceito, apesar que haja essa certa separação ainda, as pessoas são livres. E quando uma pessoa que vive nessa realidade, por mais que seja um período temporal aqui de 30 anos da nossa realidade atual, quando uma pessoa, assim, é levada para um período onde ela não tem voz, é como se a gente, leitor, vendo aquilo, perdesse um pouco da voz também. E isso é algo muito tocante, muito especial. E essa realidade, ela não está tão longe assim da gente. É coisa de uma, duas centenas de anos. Eu achei muito pertinente da autora trabalhar esse tema e colocar essa protagonista numa posição onde ela perde completamente a voz, o valor. As coisas que ela sabe podem ser usadas contra ela, porque ninguém gosta de um preto esperto. Então, se você gosta de ler livros, assim, que vão além da superfície, que abordam temas interessantes, que trabalham, né, a questão do negro, esse livro é muito legal. E também, óbvio, traz uma série de reflexões, como eu falei. Então, é uma leitura super recomendada. E vou fechar essa resenha com uma frase que ela coloca aqui, que é, comecei a escrever sobre poder, porque era algo que eu tinha muito pouco. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!